Agora é hora dele. Cacau Menezes, o nosso balanço geral. Rafael Polito, tava vendo a matéria agora aí desse escândalo no futebol brasileiro. O Havaí afastou o Didi, ex-Bahia. Tu falou o nome dele agora? Uma pena, né, Cacau? Didi? Tem acontecido. Rui, né? Que coisa. E tava jogando bem esse cara aí. Aloha! Salve, salve, simpatia! Boa tarde, estimados da comunidade! Podes crer amizade! Quinta-feira, 11 de maio, mais um lindo dia do outono no melhor estado brasileiro. Seguimos o fluxo. Rita Lee, cremada ontem em São Paulo, cara a cara com Marília Gabriela. Põe na tela amarela. O que que tá faltando? Tá faltando, pra mim, grana. É isso? Você não conseguiu juntar, Rita? Não sou assim, não. Não, nada? Eu gostaria de ter mais, porque eu gosto muito de dinheiro. E eu sou capricórnio, Capricórnio é meio burrinho, meio durinho de aprender. Então, às vezes, eu tô naquela dificuldade de aprender sobre a vida, de aprender o que eu tenho que aprender. E tô lá empacada, né? Aquele bodinho empacado que faz toda a montanha. De repente, vem o escorpião e... Aí eu acordo e entendo tudo. Eu gosto muito do escorpião. Pessoas de escorpião... Tão vendo? Muito, muito. É, se faltou grana para a Rita Lee, que era a número um do Brasil, imagina então para o MC Floripa, que tá brindando vitória do Havaí com o espumante Salton. Sabemos muito bem que o desenvolvimento escasseia espaços e cria restrições no trânsito. Porém, o mau uso das áreas e o desrespeito às regras tornam a situação caótica. Há espaços exclusivos para carga e descarga, porém, alguns que acham que são malandros. A pilha insiste em colocar os seus carros nesses locais. Então chegam os caminhões que necessitam abastecer os estabelecimentos comerciais e ficam sem lugar para estacionar. Ora, meu brother, como um erro gera outro, acabam parando em fila dupla. E aí começam os problemas para o fluxo de veículos. Conclusão, falta espaço e boa educação numa cidade em que um dos maiores problemas é justamente a imobilidade. Uma grande festa está programada para esse sábado, dia 13. É a paeja do grande Gabrielzinho, que chega na terceira edição com a produção da GSA Shows e muitas atrações confirmadas na festa do vereador. Grupo Apogeu, cantor Elian, DJ Sarkis, bateria show da Escola União da Ilha da Magia e a maior banda de Santa Catarina das Aranhas. O evento será com a vista privilegiada para a Ponte Ercílio Luz no Parque Náutico Walter Lang e com setores Open Bar, Open Food e setor Pista. Participante do Clube ND tem 15% de desconto. Gabrielzinho é vereador em Floripa e segue o exemplo do seu colega Gui Pereira, da Peixada, fazendo a sua paeja, onde o Ricardinho faz o seu Ricaldinho da Ilha. E para comemorar o Dia das Mães, o Open em Jurerê promove neste sábado também, dia 13 às 19 horas, no lounge da Plataforma 1, o show especial Cazuza com o Lucas Rico. O vocalista e violonista já participou de vários festivais e concursos, entre eles, o Ídolos. Fala, Cacau! Seguinte, quero convidar você e a todos os teus telespectadores para estarem comigo dia 13 de maio, agora na Plataforma Lounge, no Open Shopping em Jurerê. Vai ter um show especial Cazuza, no qual eu vou ser vocalista, vou estar com uma banda muito legal e quero que vocês sejam presentes aí. e a música vai rolar nessa pegada aqui, ó. Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Da maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas ovadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogaram seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Oh, yeah Bora! É, se fechar os olhos E ficar só ouvindo Vai achar que tá ouvindo Mesmo Cazuza Muito parecido E além desse show O Open terá muitas atrações No final de semana Dedicado às mães Como aulas de funcional yoga Como aulas de funcional yoga Feira Mercato Espaço Instagramável Fotos Polaroides Sorteio de hospedagens E várias apresentações musicais Vale a pena Galera famosa Dos 70 pra cima Se reencontra Em alto estilo Numa festa De uma marca De cerveja 7.0 No Rio São as avós Da razão Que beleza Nessa noite aí Com certeza A casa dos artistas Ficou vazia Foi todo mundo pra festa Aliás A turma do Maré Alta Não se entrega não Sem medo De ser Feliz E vem aí Para todas as idades A Bienal do Tango Oi gente Vocês estão sabendo Que a Bienal do Tango de Floripa Tá chegando né Vai ser agora em junho E eu tô aqui hoje Pra te fazer um convite Muito especial Além do espetáculo lá do SIC Vai rolar 1, 2, 3 Baile Stop Bem aqui No Brand Eventos Aqui no bairro do Estreito Meu querido Isso mesmo Três noites de tangos e boleros Numa pista de dança Baita Pra te bailares bem Agarradinho Tá compreendendo meu filho E espia só quem vai estar No baile de abertura No dia 8 de junho La Orquestra Típica La Merteriosa Buenos Aires E junto com eles Ricardo Astrada E Constância Vieto Os atuais campeões mundiais de tango E tu não vais perder essa né Oh Ah e não vai tocar só tango no bairro hein Vai rolar aquele bolero E outras cositas mais Ao som do DJ Daniel Aguilar Coloca na tua agenda aí meu estimado Garante teu ingresso Aqui no nosso site E eu te espero aqui hein É quase não é manézinho esse aí Ah 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 Das tolo tais Fabiano E elas estão chegando Com discussão Mas chegando O rapaz É cercar com a rede Cercar de ônibus É entrar com ônibus Dentro do mar E cercar seu burro Se cercar seu burro Foi com rede Ô Natan Eu falei pra ti Natan É o terceiro pinheiro À esquerda da antena O peixe tá tudo aí na frente Ah eu vou Eu vou Eu vou tá perdendo tempo Pra tá contando pinheiro E a tainha pulando dentro d'água Aí Vira a descosta pro mar E conta pinheiro E a tainha passa pulando Aí os outros matam E eu fico contando pinheiro Arranca a casca Pra fazer a essência É sério Com 11 dias apenas De pesca Da tainha Já tem gente Altamente estressada Pronto Oi o senhor consegue Me ouvir agora? Sim consigo Eu queria falar Com o senhor Brandão Sim é ele É o senhor Que vende tainha? É grande É ele mesmo Ah tá Eu queria aquela Recheada com fubá lá Que o senhor faz Pra dizer que é Que é ova né Pô cara Mas que diabaga Isso aí cara Que que tá mandando O telefone Nesse Nesse inferno Cara que não tô me deixando Mais em paz Nessa praga aí cara É tainha daqui É tainha de lá É tainha na folha Da bananeira Desculpa Desculpa Lá na casa Do dianha Menos pra mim Mas o senhor Não o senhor que vende? Foi o Serafim Que me passou Esse nojento Manda esse Serafim Pelo amor de Deus Mas Eu acho que vou pegar Eu tô indo aí pra Joinville Patar de gatainha na cara Desse vagabundo O senhor desculpa Eu não sabia O senhor pode Eu aceito a desculpa Mas para Esse bicho Mandar telefone pra vocês Aí cara Pelo amor de Deus O senhor passa Pelo menos a receita Do fubá então Escuta aqui Meu caro Ontem já teve Um miserável Eu tava em cima Do Do tempelhado lá Essa praga lá Tocando telha lá Esse miserável lá E liga Desliga Desliga Eu achei que era Minha família Vai lá Pedindo tainha Recheada Vamos pedir tainha Lá na casa Do c**** O senhor não trabalha Com tainha então Isso é porque Começou agora Pensa em julho Vai ter gente Se internando E para terminar O primeiro Grande sucesso De Rita Lee Jones Depois que deixou Os mutantes Foi em 1970 Meu bom José E o clipe Foi gravado Sabe aonde? Aqui Em Itajaí Santa Catarina Estão na caixa DJ Olha o que foi Meu bom José Se apaixonar Pela donzela Entre todas A mais bela De toda Sua Galileia Casar com Débora Ou com Sara Meu bom José Você podia E nada disso E nada disso Acontecia Mas você foi Amar Maria Você podia Simplesmente Ser capinteiro E trabalhar Acompanhar Sem nunca ter Que se exilar De se esconder Com Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu ofício E teu ofício Ensinar Como teu pai Sempre fazia Porque será Meu bom José Que esse teu pobre Filho um dia Andou com estranhas Ideias Que fizeram Chorar Maria Me lembro as vezes De você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida Só queria Ser feliz Com sua Maria Era gatinha, né? Muito gatinha Ontem foi cremada É a vida E a partir de amanhã E durante toda a próxima semana Estarei ausente Aqui do Balanço Geral Uma pequena pausa Para um descanso Mais do que necessário Apesar Pagar promessa Chutar lata Descansar E voltar Pra continuar fazendo O que eu mais gosto Espere Polito, um abraço Segura aí a barra Bom descanso, Cacauzão Tchau Fica firme e forte Que na volta Vem com força total Fica firme e forte Fica firme e forte Fica firme e forte